Olá, queridas e queridos amantes da natureza, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nô Figueiredo e eu quero te convidar agora para fazer uma meditação para te ajudar a passar esse momento desafiador que estamos vivendo. Essa meditação irá te trazer um pouco de paz e tranquilidade. Encontre uma posição confortável, pode ser sentada com a coluna ereta ou deitada com a barriga para cima. Feche os olhos, comece a prestar atenção à sua respiração, ao ar que entra e que sai do seu corpo. Quando a gente foca na respiração, a gente fica no momento presente. Inspire profundamente e vá soltando o ar bem devagarinho. Mais uma vez, inspire e vá soltando o ar bem devagarinho. E mais uma vez, inspire e vá soltando o ar bem devagarinho. Agora, imagine que você está numa praia deserta, uma praia muito linda, com areias brancas, fofinhas. A temperatura está perfeita, nem muito quente e nem muito fria. E há uma leve brisa, você sente aquele delicioso cheiro de mar. O dia está acabando. O sol está indo embora e te presenteando com um lindo entardecer. O céu está cor de rosa. Você caminha até a beira do mar e sente a água banhando seus pés. A água está morninha. Agora, imagine um calorzinho gostoso no topo da sua cabeça. Esse calorzinho vai descendo do topo da sua cabeça e vai relaxando o seu rosto, sua testa, seus olhos, seu nariz, mochechas, sua boca, suas orelhas, seu queixo, seu pescoço. E o calorzinho agora vai descendo por trás, relaxando seus cabelos, seu couro cabeludo, até chegar na sua nuca. Agora, o calorzinho vai descendo pelos seus ombros, pelos seus braços, até chegar nas pontas dos dedos das suas mãos. E o calorzinho vai descendo agora pelo seu tronco, até a sua barriga e depois pelas suas costas, dos ombros até o quadril. E agora, o calorzinho vai descendo pelas suas costas, dos seus joelhos, até os seus pés. Então, você sente que todo o seu corpo está leve e bem relaxado. Agora, imagine que das solas dos seus pés saem raízes que vão descendo pela areia até o centro da terra. No centro da terra tem um grande cristal, com uma linda luz dourada pulsante. É o coração da mãe terra. Suas raízes envolvem amorosamente esse cristal. E você sente que você e a terra são um só ser, respirando e vibrando juntos. Como se você estivesse num útero, a terra te envolve, te acolhe, te nutre e te recebe com todo amor e carinho. Então, você imagina que a linda luz dourada que pulsa no cristal do centro da terra, começa a subir pelas suas raízes em direção aos seus pés. Essa luz entra pela sola dos seus pés e vai subindo e envolvendo todo o seu corpo. Você imagina que seu corpo inteiro está vibrando e brilhando com essa linda luz dourada. Então, você imagina que lá do alto do céu desce uma linda luz branca e brilhante que entra pelo topo da sua cabeça e vai descendo e envolvendo o seu corpo e se misturando com a luz dourada. Você imagina que todas as células do seu corpo estão envolvidas por essa luz dourada e branca, brilhante e pulsante. E imagina que essa luz está curando e equilibrando todo o seu corpo. Imagina que seu coração começa a se abrir como se fosse uma linda flor com milhares de pétalas. E do centro da flor sai essa linda luz dourada e branca, brilhante e pulsante. Irradia para o horizonte, lá para o infinito do mar. E você imagina que essa luz vai se espalhando pelos oceanos e mares, rios, lagos e cachoeiras, florestas, matas, desertos, por todos os continentes, países, estados e cidades, envolvendo todos os seres da Terra. Então você imagina nosso querido planeta Terra, envolvido por essa linda luz dourada e branca, brilhante e pulsante, que está saindo do seu coração. E você envia um lindo agradecimento para a nossa querida Mãe Terra, por nos receber, nos acolher, nos nutrir. E envia muito amor para ela e para todos os seres da Terra. Então você agradece a você mesmo por ter se permitido relaxar e ficar bem nesse momento. Agora, vá voltando sua atenção à sua respiração. Faça uma inspiração bem profunda. E comece a sentir novamente seu corpo. E vá mexendo delicadamente os dedos das suas mãos e dos seus pés. Despertando seu corpo. E quando estiver pronta, abra gentilmente seus olhos. Voltando com uma deliciosa sensação de paz, tranquilidade e relaxamento. Procure manter essa sensação ao longo do seu dia. E observe como se sente, sempre que você precisar. Escute essa meditação e volte a se sentir bem. Beijos floridos. Com muito amor e carinho da Nô. Beijos seiásнем da finalização. Beijos. Beijos. Um abraço. üm. Obrigado.